30Herts Defeação profunda e escura Rainha obscura lembre de você Resolvo escrever, resolvo escrever Resolvo escrever, resolvo escrever Me lembrei de você Depressão profunda e escura Rainha obscura lembrei de você Resolvo escrever, resolvo escrever, resolvo escrever Me lembrei de você Depressão profunda e escura Rainha obscura lembrei de você Resolvo escrever, resolvo escrever, resolvo escrever, resolvo escrever Me lembrei de você, toda vez que eu me lembrar De vez em quando, olha pro lado Não envenena a alma, sempre longe do diabo Eu dou um trago, me deparo com você E fico muito louco pra tentar esquecer Que a decência se torna decadência Então pensa, será que tudo isso que acontece é que compensa? Eu te pedia pra não ir, você me deixava lá Deitado numa cama, arrasado no sofá Depressão profunda e escura, rainha obscura Lembrei de você, resolvo escrever, resolvo escrever, resolvo escrever Resolvo escrever, me lembrei de você Depressão profunda e escura, rainha obscura Lembrei de você, resolvo escrever, resolvo escrever, resolvo escrever Resolvo escrever, me lembrei de você Depressão profunda e escura, rainha obscura, lembrei de você Resolvo escrever, resolvo escrever, resolvo escrever, resolvo escrever, me lembrei de você Depressão profunda e escura, rainha obscura, lembrei de você Resolvo escrever, resolvo escrever, resolvo escrever, resolvo escrever, me lembrei de você Toda vez que eu me lembrar Legenda por Sônia Ruberti